Galera, a Marvel Studios acabou de lançar um novo comercial de 30 segundos para Thor Amor e Trovão. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Tivemos um novo teaser trailer de Thor Amor e Trovão com novas cenas, pessoal. E isso tudo a gente vai ver agora nesse vídeo. Já chega nele, então, deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui. E agora, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Pois é, né, pessoal, Thor Amor e Trovão tá apenas um mês de distância da gente e já já a gente vai ter esse filme nas nossas mãos. E a Marvel já tá fazendo sua campanha de marketing, mostrando um pouquinho do filme. E ela tá, né, obviamente fazendo isso com spots publicitários, que é o que a gente vai ver hoje, e também teasers e os próprios trailers. Até o momento, a gente teve apenas um único trailer oficial, né, um trailer mais longo, que foi aquele que apareceu o gorra e tudo mais. Tivemos lá no comecinho um teaser aparecendo, bem curtinho e tudo mais. E agora a gente tem, né, um novo spot publicitário, né, um comercial que vai pra TV, um teaser, que mostra algumas cenas que a gente não tinha visto antes, né, cenas com os guardiões da galáxia, cena com a Valkyria, cena com a Jenny Foster, cenas bem daoras, pessoal, que a gente vai ver tudo agora. E até pra gente não perder tanto tempo, né, pessoal, a gente vai falar apenas das cenas novas, demorou? Então, vamos lá. Durante uma cena do spot, o Thor pergunta como a equipe está. Drax reclama dizendo que todos estão prestes a morrer. E ele fala isso enquanto se esconde atrás de uma pedra enorme com uma arma na mão. A cena, então, corta para a Rocket, que grita com raiva. Você disse que isso seria um feriado relaxante. Então, a equipe luta contra uma horda de bandidos que se aproxima. Pelo cenário da luta que aparece nesse spot, pessoal, tá claro que essas cenas novas que a gente tá vendo aí, pessoal, é justamente daquela batalha inicial que a gente vê naquele planeta com os guardiões da galáxia e o Thor, na qual o Thor meio que tá se recusando a participar da luta. Em outra cena, a Valkyria de Tessa Thompson passa a língua pela lateral da sua longa espada. Aparentemente, ela está no meio da enorme sala de reuniões de Zeus no Unimp. A nova rainha de Asgard também tem um enorme sorriso no rosto, claramente apontando para aquele que esteja na sua frente. Partindo para a próxima cena inédita desse spot, temos também o Thor com o seu novo traje colorido, segurando a Storm Break em cima do seu ombro, enquanto ele aponta e pisca para alguém. E o interessante é que esse lugar é o mesmo lugar do segundo trailer, onde vemos o Korg dizendo, a velha ex-namorada. Em outra cena, temos a Valkyria e a Jenny Foster juntas com os seus trajes Asgardianos completos. E nessa cena, vemos a Valkyria batendo com a sua espada contra o Mjolnir que tá todo remontado. E pra finalizar, temos o Thor e a Jenny Foster juntos em um barco voando, enquanto o Thor fala para alguém que tá fora da câmera, dizendo, ok, devemos ir. Mas ó pessoal, cenas novas não foi a única coisa que esse spot revelou. O spot também revela quando é que a venda dos ingressos de Thor Amor e Trovão vai estar disponível. E há poucas horas atrás, antes desse spot sair, eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre quando é que a gente poderia ter os ingressos à venda de Thor Amor e Trovão. E adivinha só pessoal, parece que eu acertei. O spot acaba confirmando pra gente que no dia 13, exato, na próxima segunda-feira, a gente vai ter os ingressos à venda. Então, você que já tá ansioso pra ver Thor Amor e Trovão, pode ficar tranquilo que no dia 13, você já vai poder comprar seu ingresso. Dessas cenas novas de Thor Amor e Trovão, comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado a você que acompanha esse vídeo até aqui, um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!